O Tribunal do Júri condenou a quase 60 anos de prisão um casal indiciado pelo assassinato do investigador de Polícia Civil, José Tanuri. O crime foi registrado em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, no dia 10 de agosto de 2022. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que acompanham a esta edição do MG Record. Olha só, a mulher de 20 anos foi condenada a 24 anos de prisão em regime fechado. Ela já está recolhida no sistema penitenciário de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, desde o ano passado. Em depoimento, ela disse que mantinha um relacionamento com a vítima, o José Tapur Tanuri, e que ao mesmo tempo mantinha um relacionamento com um homem de 21 anos. A mulher ainda disse que chamou o companheiro para participar do assalto e que a intenção era apenas roubar dinheiro e uma arma de fogo que a vítima tinha em casa. Já o companheiro dela, de 21 anos, foi condenado a 31 anos de reclusão. Mas antes, ele já havia sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele está preso em Ribeirão das Neves, também na região metropolitana da capital. Segundo as autoridades, ele cumpria regime aberto quando matou o investigador da polícia civil. José Tapur Tanuri, de 64 anos, foi assassinado no dia 10 de agosto do ano passado. Ele foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados no quintal da casa dele. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a esclarecer o crime. Ainda segundo as autoridades, após o assassinato, a dupla fugiu para Belo Horizonte e em seguida foi morar na cidade de Vespasiano, onde foram presos. Só lembrando que os dois pegaram quase 60 anos de prisão. A mulher, 24 anos, e o homem, 31 anos de reclusão, em regime fechado. Eu volto com você, Saulo.